Senhora Presidente, saúdo a Senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP, Christine Urmier-Widner. O PSD começa esta intervenção por fazer um balanço daquilo que é o atual Estado da TAP, na nossa ótica, evidentemente. Um ano e meio depois da pandemia, o que Portugal e os portugueses têm relativamente à sua companhia de aviação de bandeira é uma espécie de delírio empresarial do Ministro e um plano de estruturação já de si bastante duro, mas que ainda assim não tem garantias que não venha a ser ainda mais restritivo. Os trabalhadores, por via das aventuras do Governo e dos conflitos do Ministro, viram os seus postos de trabalho reduzidos em cerca de 25%. Senhor Deputado, não queria interromper, mas é melhor fazer uma pausa para dar oportunidade. portanto, a tradução, para não se alongar, portanto, se não, e depois impossibilita a correspondente tradução. Eu pedi então que fosse efetuada a tradução. Nós não estamos a ouvir. Eu agradecia que iniciasse, porque nós não ouvimos do início. Obrigada. Nós gostaríamos de começar a fazer um balanço do status da TAP. Então, 18 meses depois, depois do início da pandemia, isso parece que é um estado de delírio, mas de algum ministro. E não há garantias agora, que a situação não vai piorar. Os trabalhadores viram que os seus trabalhos diminuíram por 25%. Pegando agora na referência que deixei anteriormente, portanto, a redução de 25% dos trabalhadores, decorre ainda, infelizmente, um processo de despedimento coletivo de mais 82 trabalhadores, e por outro lado, os trabalhadores e as suas famílias são vítimas de uma redução drástica de rendimento, que afeta muitos milhares de famílias, como referido pela senhora Presidente da Comissão Executiva. This decrease in 25%, there's a case of the collective licensing of 82 workers, right now, ongoing, and there's also, for the workers, the loss of income that affects the thousands of families, as the chairperson said. Por outro lado, os contribuintes assistem à utilização de milhares de milhões de euros que estão a ser usados para resgatar uma empresa que está moribunda, mas que o Governo insiste, sem qualquer sobressalto, por mera opção ideológica, anunciar que é estratégica, sem explicar o racional desta intervenção, nem cá em Portugal, nem na Europa. O que o Governo insiste, sem qualquer trepidão, que é uma empresa estratégica, sem explicar o racional para essa pensão, ou seja, em Portugal ou na Europa. No meio desta confusão generalizada, provocada pela atuação do Governo, a TAP definha, sem tomada de decisões estratégicas, e é brutalmente prejudicada. A TAP vive asfixiada num desastre, quando em termos internacionais se assiste a uma profunda euforia no setor aeronáutico, com empresas a investir fortemente em novos aviões, mais eficientes e a contratar trabalhadores. Quando todos os principais concorrentes da TAP já terminaram as suas reestruturações, a TAP ainda não a iniciou, correndo ainda o risco de se afundar mais neste calvário sem fim à vista. Essa confusão causada pelo Governo, nós vimos uma empresa morada que não tem estratégia e que está ficando asfixiado por o que está acontecendo. Aprocada, nós vemos outras empresas e os competidores achando mais aviões que estão mais eficientes, contratando mais pessoas, e nós vemos que eles estão terminando a sua reestruturação, enquanto a TAP ainda não começou o processo de reestruturação. A TAP é vítima de opções ideológicas sem nexo no mundo atual e está a tornar-se obsoleta num setor que se reinventa e moderniza todos os dias. Assim, deixo-lhe algumas questões. Confia que Bruxelas aceitará como suficientes os cortes anunciados e já concretizados para compensar a ajuda pública? Considera possível que este pedido de mais tempo para aprovar o cenário proposto inicialmente pelo Governo é possível? Ou se, pelo contrário, será necessário mais um conjunto de medidas restritivas que acredito que se fosse para aprovar o plano inicial do Governo, Bruxelas já teria decidido? O Governo prolongou o prazo para reembolso dos apoios às necessidades imediatas de liquidez no âmbito da pandemia à TAP de 1.200 milhões de euros, como prevê ter liquidez suficiente para fazer face a este reembolso já em dezembro. a deadline for the refund of 1.2 billion euros of aid to fight the pandemic. How do you expect to have money enough to make this refund in december? By december?